Bom dia Gonçalves, bom dia ouvintes da Cultural, Júnior, internautas. Mais dois requerimentos bastante importantes para o momento, onde eu solicito através do requerimento 900, de 2021, que o Governo do Estado e a Secretaria de Defesa Social no sentido providenciam a renovação nos equipamentos de trabalho, como computadores, impressoras, da Delegacia Regional do nosso município. Mais uma viatura, para tornar ainda mais viável o trabalho da Delegacia para com a população que procura. O outro requerimento é o requerimento 901, onde solicito que a gestão municipal adquira mais três carros-pipas para disponibilizar a população que hoje sofre muito com a seca, com a falta d'água, tanto da área urbana como da área rural. A gente sabe que mais três carros-pipas, a Prefeitura tem condições de arcar com as despesas e fazer essa parceria aí para que a população não sofra tanto. A gente sabe que na área urbana é uma responsabilidade da Compesa, até me admira que a Compesa tem todos os conhecimentos da situação climática do Estado e não se planeja para quando chegar um período desse, estar organizado e poder atender a população do limoeiro com carro-pipas ou até melhorar seus reservatórios. Enfim, eu já defendi aqui a privatização da Compesa em outros momentos e volto a defender, porque a gente vive essas dificuldades na época da CELP e depois que a CELP foi privatizada, melhorou muito o atendimento da rede de energia elétrica no nosso Estado. E a Compesa, tenho certeza que na hora que ela passar a ser privada, a população vai deixar de sofrer como está sofrendo ultimamente, porque a Compesa não tem a assistência devida do Estado para com a população, deixando a população sofrer com a falta de água. As contas chegam mensalmente, mas na verdade a água é muito difícil chegar nas torneiras da população do limoeiro. Quero também agradecer a conclusão da revisão da iluminação lá de Vila Urucuba, onde a gestão essa semana deixou 100% das luminárias acesas, melhorando a população em relação à segurança. Enfim, agradecer também a disponibilidade de um carro-pipa ontem, que foi destinado à zona rural, onde atendemos vários moradores que também atravessam esse período de seca com dificuldade. Obrigado a você, Gonçalves, e a todos os ouvintes. Obrigado.